Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Eu, bem, ouve as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Eu, bem, ouve as minhas preces Eu, bem, ouve as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Se o teu coração Não quiser saber Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer panos Do que virá depois O meu coração Pode amar pelos dois Quem vai Eu, bem, ouve as minhas preces Aleluia E eu, bem, ouve as minhas preces O que é isso?